Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Lulu Santos choca a fãs ao assumir namoro com um homem 39 anos mais jovem. O mundo, finalmente, está ficando menos careta. A minha pergunta parte da observação de que, nos últimos tempos, cada vez mais famosos estão assumindo suas verdades, especialmente, seus amores homoafetivos. O mais novo da lista foi o cantor Lulu Santos. Aos 65 anos e sempre reservado em relação à sua vida pessoal, o técnico do Tivo Esse Brasil, assumiu o romance com o baiano Clebson Teixeira, de 26 anos. O artista compartilhou no Instagram uma foto de um passeio de helicóptero ao lado do namorado 39 anos mais jovem. Na legenda, ele escreveu, me leve para a lua. Depois de receber uma série de elogios, o cantor publicou nos comentários, é realmente um privilégio. Me sinto abençoado por tanto carinho e boas vibrações. Do fundo do coração, nosso muitíssimo obrigado. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.